Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica para ler para você. E essa palavra, ela está em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 4. Acompanhe comigo esta leitura. E, ajuntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades, ter com ele, disse por parábola, Um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junta do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, cem por um. Dizendo-lhe essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele explicando sobre a parábola, ele falando sobre a semeadura, a parábola da semeadura, ele ali, olhando para as pessoas que trabalhavam, então, ele começou a ensinar sobre aquela parábola. Ele começou a ensinar sobre a semeadura, sobre colocar a semente, aonde deveria ser plantada as sementes, e os frutos que colheriam daquela semente. Então, Jesus ali foi ensinar uma parábola, foi falar para eles como seria a semeadura, em que terreno, em que local a pessoa colheria, e de que forma colheria uma boa colheta. Aí, ele começou a explicar a forma das semeaduras. Alguns semeavam entre pedras, outros semeavam no meio dos espinhos, outros semeavam em terreno muito duro, muito seco, outros já semeavam em boa terra. Eu vou colocar um vídeo aqui para você, de um agricultor, para você ouvir o conselho de quem realmente entende da terra. Acompanhe o vídeo, o conselho desse agricultor, para você entender o que Jesus estava falando sobre esta parábola da semeadura. Assista o vídeo aí! Olá, minha gente! Estou aqui na chacra, e vocês repararam aqui, o trator está arando tudo, olha aí, arando, e a terra vai ficando assim. Aí você, talvez não entenda nada de terra, nem precisa entender, a não ser que seu ramo seja esse. Aí você fala assim, mas para que o trator faz isso? Para que a gente paga para arar a terra? Olha aqui, vocês estão vendo aqui? A terra está toda solta, soltinha, qualquer coisa que você mexe, ela está solta. O que acontece? A terra solta assim, antes de arar, ela estava compactada, estava dura, e aí a chuva bate, escorre, a semente bate, não entra. Quando você ara ela, revira a terra, ela deixa de estar compactada, e ela fica preparada para você poder jogar a semente de qualquer coisa. No caso aqui, nós somos a arar para só plantar um capim. E aí você joga o capim, joga o adubo, e a terra cresce, desculpa, a terra não, a planta cresce, e vira uma benção, a coisa mais bonita, é um pasto bem formado. Olha lá, como é que está toda lá. A pergunta e a resposta é a seguinte, para que se faz isso? Para que a gente possa ter mais produtividade. E uma coisa interessante, que eu estava pensando sobre isso, é que tem gente que nada cresce na vida dele, já viu? Nada, nada, o coração dele é duro, sabe? E aí, Deus precisa passar o arado. E o arado, uma das coisas que você entende do arado, é que o arado ele corta a terra, ele sai rasgando a terra, corta, vamos dizer assim, fere a terra para produzir mais. Sabia que em nossas vidas, algumas vezes, não é que Deus nos fere, não é que Deus nos fere, Deus me feriu, não, Deus nos fere não, às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam conosco, para o nosso coração ser rasgado um pouquinho, e aí poder cair a palavra de Deus em nossas vidas, para quando vier a chuva, nós termos o melhor proveito. E quando isso não acontece, nosso coração duro, a gente perde a chamada, perde a semente, perde a estação das chuvas, e assim por diante. Por isso, meu povo, que está me ouvindo aí, não importa quem você seja, por isso que nós precisamos, dia após dia, permitir que o nosso coração seja mudado, transformado, sejamos mais sensíveis à voz de Deus, permitir que Ele rasgue o nosso coração, para que toda a dureza da nossa vida saia, e nós possamos ser pessoas melhores, aperfeiçoadas, e prontas, a terra pronta, para receber a semente, e a chuva de Deus. Que 2017, caiu muita chuva na sua vida, mas que o seu coração, seja rasgado como essa terra, para que você possa receber, o melhor de Deus na sua vida. Pensa sobre isso, que Deus te abençoe. Muito bem, você pode acompanhar, o conselho desse agricultor, se você, é um semeador, da palavra de Deus, começa a fazer, como esse agricultor, preparar a terra, deixar a terra bem fina, bem preparada, para que a semente, possa cair, e possa produzir, meu amigo, não semeie a palavra de Deus, em terras, de espinhos, ou terras, cheias de pedra, porque a palavra, a semente, irá morrer. Então, escolhe, onde você, deve anunciar, a palavra de Deus, para que ela, dê frutos, para que ela, consiga, brotar, dar uma semente, bonita, dar um pé, de árvore, frutífero. Então, começa nesse momento, a observar, esse agricultor, como é feito, com a terra, para que podamos, ter sucesso, com a nossa colheita. Essa é, a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã, com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.